Sejam abundantes sobre a nossa vida. Pode assentar. Irmãos e irmãs, o Senhor Deus tem sido muitíssimo gracioso com as famílias da IPG2. Deus, concedendo filhos e filhas. Nesses últimos dias, casais da nossa igreja, quatro casais da nossa igreja, foram agraciados por Deus com a chegada de filhos. O Jairo e a Raquel, com a chegada da Aurora, Douglas e a Mariana, com a chegada das gêmeas, a Isabela e a Alice. Na segunda ou na terça-feira, Marcos e a Brenda com a chegada do José Alexandre. E ontem, o Diácono Vinícius e a Dariane, com a chegada da Catarina. Então, nesses últimos meses, nesses dias, últimos dias, Deus tem agraciado os casais da nossa igreja e tem muitas outras mulheres aí aguardando também a chegada dos seus bebês. e, portanto, quero convidar você, nesse momento, a fechar os olhos, agradecer a Deus pela chegada dos meninos, a orar pelas mães aí que estão nesse período de gestação, para que Deus preserve, as cuide dos bebês, deles paz, e para que tudo ocorra bem e o nome de Deus seja glorificado. Senhor Deus, nós queremos, nessa manhã de domingo, dia do Senhor, que oportunidade incrível nós temos de nos achegarmos à Tua presença pelo novo e vivo caminho e tributar a glória devida ao Teu santo nome, Senhor. Nos alegramos com o Jairo, com a Raquel, com a Mariana, com o Douglas, com o Marcos e a Brenna, com o Vinícius e a Dariana e com a chegada dos bebês, ó Pai. Te louvamos, porque o Senhor Deus levantou o rosto sobre eles e os agraciou com filhos, com filhas, e nós te bendizemos por isso. Queremos aproveitar também esse momento em que nós agradecemos, mas também temos a oportunidade de interceder e colocar diante de Ti as demais mães que estão aí aguardando a chegada dos seus bebês também, que estão no processo de gestação, que o Senhor Deus abençoe-lhes a saúde, dê-lhes, ó Deus, a graça da Tua assistência, do Teu auxílio, da Tua paz, e que, ó Deus, tudo transcorra bem, que o Teu nome seja glorificado e essas famílias experimentem aquilo que Tu tens para concedê-las. Oramos nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Semana passada nós falamos que íamos dividir esse capítulo em três partes. Então, a semana passada nós trabalhamos a primeira parte, que é a culpa do pecador. Nessa manhã nós vamos trabalhar uma segunda parte, que nós vamos concentrar no versículo 6 e 7. Então, nós vamos falar da cura do pecador. e a semana que vem, se Deus nos conceder vida e saúde, aí a gente conclui falando sobre a comissão do pecador. São três Cs. Culpa, cura e comissão. Mas eu queria iniciar, antes de ler o texto, depois nós vamos retomar a leitura do versículo 1, citando, compartilhando com vocês a leitura que eu fiz de um livro chamado A Dádiva da Dor, do doutor Paul Brandt. Doutor Paul Brandt é um médico americano, missionário, e quando ele terminou o seu curso de medicina, ele se sentiu vocacionado para servir na Índia, com um público bem específico. Ele foi para trabalhar, para evangelizar e prestar os seus preciosos serviços às pessoas que sofriam de rancenizem, doença popularmente conhecida como lepra. E ele dedicou toda a sua vida e desse trabalho promissor, frutífero, naquela nação, naquele povo, surgiu esse livro, A Dádiva da Dor. E ele conta nesse livro, e o título, então, vai justificar por que A Dádiva da Dor. Porque a pessoa que contrai esse tipo de patologia perde a sensibilidade. E daí, um corte, uma queimadura vai culminar com a tragédia, com a amputação de algum membro do corpo, porque perdeu a sensibilidade. Não sente dor. E porque não sente dor, sofre, então, de alguma coisa que possa ferir parte do corpo. E aí, essa tragédia toda que a gente conhece por meio de literatura, e talvez você até conheça mais de perto alguma pessoa que já passou por isso. E é muito interessante isso, porque no mundo ocidental, nós não queremos sentir dor. Tanto é que tem analgésico, tomou dorio, a dor sumiu. Você não quer sentir dor. Mas a dor, segundo a visão do Dr. Paul Brandy, ele tem moral para dizer, ela tem o seu valor. Assim como o quadro febril. Um quadro febril, ele não é ruim, ele é bom, ele sinaliza que alguma coisa no organismo não está bem. De repente, está alojado no organismo uma infecção. Então, o mecanismo do corpo faz com que a pessoa entre nesse estágio febril, e isso leva você a procurar alguém, um médico, para ser cuidado. Estou dizendo isso porque a culpa também, a culpa é um mecanismo semelhante à dor, ao quadro febril. Uma pessoa será levada ao arrependimento quando o peso da culpa chega. Quando ela sente que o fardo da culpa está sobre os seus ombros, que ela é uma pecadora, então, automaticamente, ela vai perceber a sua real condição diante de Deus, e isso a levará ao quebrantamento. Isso vai resultar num espírito de contrição e no reconhecimento da necessidade, eu preciso de perdão. Então, a culpa, ela tem esse poder, ela é benéfica. Talvez seja por isso que você ainda não se arrependeu, talvez seja por isso que você ainda não experimentou a graça, você não sentiu a sua real necessidade de miserável pecador. Porque quando você sentir, quando você experimentar, quando você perceber que a espada da lei está apontando para a sua situação, você vai perceber que você precisa, que você tem uma necessidade, enquanto você não sentir, enquanto você estiver com essa mente anestesiada, com esse coração endurecido, com essa mente cauterizada, conforme a linguagem de Paulo, você não vai perceber que você precisa da graça de Deus. Só alguém que experimenta esse peso da culpa vai recorrer ao Senhor Jesus, vai perceber que precisa de remédio, que precisa da cura. Pois bem, nós vimos a semana passada que a experiência de Isaías, que, como ele mesmo disse, eu vi o Senhor, ele viu o Senhor, e ele viu o trono do Senhor, ele viu os serafins que adoravam o Senhor Deus de modo ininterrupto, ele viu a glória de Deus, ele viu a santidade de Deus, e quando ele viu quem é Deus, ele viu quem ele era também, e ele ficou côncio da sua condição de pecador, ele ficou consciente da sua indignidade, a sua indignidade ficou patente aos seus olhos, a sua impureza, a impureza dos seus lábios, que era um reflexo do seu coração, ficou escancarado e aí a sua culpa foi revelada e por isso o profeta ele grita, ele grita, ai de mim, ai de mim, estou perdido, estou perdido, eu estou perdido. então veja só que antes de Isaías proferir os ais que nós vimos no capítulo 5, ele disse para si mesmo antes, ai de mim, essa experiência de Isaías ela não veio depois de toda essa profecia do capítulo 5 até o capítulo 1 até o 5 não, embora o registro do capítulo 6 que fala da sua transformação tenha como registro nesse momento do livro, entretanto essa experiência veio antes porque antes de dizer ai de pronunciar os ais para o povo é preciso você perceber ai de mim pois só então você sendo restaurado você tem condição para ser mensageiro de Deus portador das boas novas e só alguém que consegue ver o Senhor vai conseguir ver a sua real condição irmãos e irmãs prestem bem atenção prestem bem atenção hoje é bem provável que hoje não tenha havido arrependimento no seio da igreja nos corações das pessoas porque as pessoas não tem escutado sobre a santidade de Deus eu vou repetir talvez não tenha havido arrependimento no nosso coração no seu coração porque nós não temos escutado sobre a santidade de Deus se você não escuta sobre os atributos de Deus sobre a grandeza de Deus se essas verdades de quem Deus é que essas verdades que estão nas escrituras não são proferidas a igreja começa a achar que a vida é a si mesmo então você não se sente confrontado você acha que está tudo bem enquanto que você está muito mal então se não se diz que Deus é santo não há também o reconhecimento de quem nós somos nessa relação nessa condição diante de Deus além disso além disso não tem não tem falado não tem pregado sobre a natureza do pecado nós não temos falado do pecado como nós deveríamos falar da natureza do pecado o pecado é maligno o pecado é maligno foi o pecado quem levou o Senhor Jesus para a cruz irmãos foi o pecado e parece que a gente fica meio que anestesiado sem compreender essa real dimensão como que você pode amar aquilo que levou o Senhor Jesus para a cruz como que você pode brincar com as coisas que fizeram com que o Salvador ficasse cravado na cruz como que você lida com uma vida porca imunda sem perceber que essas coisas fizeram com que Deus o Pai deixasse o Deus o Filho na cruz então se as pessoas se a nossa geração não escuta falar da santidade de Deus e consequentemente não escuta falar da natureza do pecado não há arrependimento nos corações e a gente vai seguindo como se estivesse tudo bem e não está tudo bem nós precisamos desse confronto sabe por que? apenas a convicção do pecado apenas a convicção do pecado da culpa coloca o homem no caminho da restauração é quando nós percebemos o peso da culpa é quando nós percebemos que nós estamos andando na contramão de Deus é quando nós percebemos que nós estamos numa condição de rebelião contra Deus é que isso vai nos levar para um momento de contrição de quebrantamento e consequentemente isso nos colocará no caminho da purificação da restauração sabe por que? porque não há não há purificação sem a devida compreensão da minha condição não há purificação sem arrependimento sem confissão não tem não existe esta de experimentar restauração se não há a compreensão se não há confissão se não há arrependimento e talvez domingo vocês que aqui estiveram quem esteve aqui domingo de manhã? boa parte da igreja esteve aqui talvez você se sentiu espremido domingo colocado contra a parede eu me senti assim talvez você tenha se sentido também e nessa manhã talvez você fala pensei que tinha parado pensei que tinha ficado só domingo não, mas hoje tem alívio estou só só nos preparando para a gente ler o texto e para a gente chegar na provisão de Deus a provisão tem provisão irmãos para nós teve provisão para Isaías tem provisão para você nessa manhã tem alívio para você nessa manhã então eu lhes convido a me acompanhar na leitura do texto que diz assim no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobria o rosto com duas cobria os seus pés e com duas voava e clamava e clamavam uns para os outros a igreja por favor as bases do Limeá se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça então disse eu ai de mim estou perdido porque sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado feche os teus olhos senhor Deus levante sobre nós o teu rosto nessa manhã é provável que tenha que tenham pessoas aqui nessa manhã que estar cansada por conta do fardo do fardo pesado da culpa pessoas que estão precisando ouvir lá no íntimo a declaração do senhor que diz tua iniquidade foi tirada teu pecado perdoado então nos alcance nessa manhã ser tu propício a nós pecadores que o teu espírito atue no coração na mente de cada um de nós faz isso para glória para louvor do teu santo nome a nossa oração em nome de Jesus amém três coisas nós vamos ver nesse texto a primeira verdade que nós vamos ver a primeira verdade é o profeta viu o movimento da graça o profeta experimentou o toque da graça e o profeta recebeu a declaração da graça vamos então a primeira verdade que está no versículo 6 o profeta viu o movimento da graça então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz é impressionante maravilhoso maravilhoso porque os olhos os olhos que viram o senhor os olhos que viram o trono do senhor o senhor assentado no alto sublime trono os olhos que viram os seres angelicais os serafins os olhos que contemplaram a adoração nessa dimensão de glória de santidade são os mesmos olhos que veem o movimento da graça na direção do pecador ele viu e o que ele viu o leva o levou a ficar apavorado amedrontado mas também esses mesmos olhos veem o movimento da graça vindo em sua direção isso é maravilhoso irmãos porque nessa estrutura que nós estamos vendo que nós estamos lendo que nós de alguma forma nos vemos o ensino que vem permeando esse texto é que quando o homem reconhece se reconhece como um pecador Deus mesmo Deus mesmo declara Deus mesmo diz eu tenho remédio quando você reconhece diz eu sou o pecador meus lábios são impuros a minha mente impura é os meus pés estão contaminados minhas mãos estão contaminadas quando você reconhece isso Deus diz você entendeu eu tenho remédio eu tenho aquilo que você precisa agora meus irmãos e minhas irmãs prestem muita atenção porque é feita aqui a menção do altar e a menção que é feita do altar aqui tem muito a nos ensinar a brasa viva que foi tirada do altar isso tem muito a nos ensinar sabe por quê? porque o altar ele simboliza dentre outras coisas a purificação pelo sangue o altar era o lugar onde era levado o sacrifício onde havia o derramamento do sangue o altar ele era o lugar onde era apresentado o sacrifício ali a oferta apresentada era consumida pelo fogo então ele tem essa visão na sua experiência embaixo ele contempla essa experiência agora dentro dessa dessa dimensão que vai impactá-lo definitivamente é no altar é no altar do sacrifício que o inocente era imolado por meio da ação do sacerdote e ali o sangue era derramado o sangue derramado para aplacar a ira de Deus o sangue era aceito pelo Senhor nosso Deus se o protocolo tivesse sido seguido e o pecador então era graciado pelo perdão de Deus então a menção do altar traz essa ideia do preço que foi pago o inocente foi escolhido o inocente foi imolado o sangue foi derramado e a oferta foi consumida pelo fogo porque o fogo ali na menção que é feita do altar ele tanto simboliza a purificação mas ele simboliza também a ira de Deus o fogo no altar de consumir a oferta que era levada no altar que era apresentada ao altar tinha a ver com o aspecto de purificação mas tinha a ver também com a manifestação da ira de Deus de sorte que quando é feita a menção do altar do fogo que é tirado do altar da brasa viva que é tirada do altar o que o autor está trazendo nesse movimento da graça por que movimento da graça porque o serafim vem na sua direção de um homem que gritou de um homem que pensou eu vou morrer não tem escapatória para mim na condição na qual eu me encontro diante de Deus eu vou ser fulminado por esse Deus que é três vezes santo por esse Deus que é puro de olhos de repente para sua surpresa ele percebe esse movimento do anjo que percebe o seu grito que contempla o seu grito e pega a brasa do altar do lugar onde foi oferecido o sacrifício e vem e traz para ele e vem em sua direção o que nós estamos vendo portanto é que está sendo ensinado sobre a purificação que há pelo sangue e a purificação que há pelo fogo o pecador arrependido ele é purificado pela obra de Cristo o que nos purifica é a obra de Cristo é o sangue de Cristo mas ao mesmo tempo é o ministério do Espírito Santo é aquilo que foi realizado no altar e a dinâmica do Espírito Santo que purifica o coração do pecador e o que nós estamos vendo aqui nessa cena desse movimento da graça do profeta contemplar o movimento da graça é que o sacrifício alude aqui a imolação o sacrifício do Cordeiro de Deus que haveria de vir logo aqui está sendo feita a menção da provisão de Deus para o pecador Deus é quem provê para o pecador diante da sua necessidade de miserável que ele é o que nós estamos vendo aqui irmãos prestem muita atenção nisso é uma antecipação daquilo que seria realizado no Gógota por toda a igreja a cena vem para mostrar algo que vai ser realizado no Calvário porque o Calvário haveria de ser o sacrifício o altar e o sacrifício onde seria levado o sacrifício onde o fogo da ilha de Deus haveria de consumir a oferta e ao mesmo tempo é mostrado a partir dessa cena a provisão de Deus para a necessidade do pecador portanto o que nós estamos vendo aqui é o movimento da graça de Deus em direção ao pecador não é o pecador que vai em direção a graça de Deus ele não consegue fazer esse movimento é a graça que vem em sua direção foi o William Barclay um teólogo mais detido no Novo Testamento que diz que graça é beleza em movimento graça é beleza em movimento é o movimento do que é belo do que é bom do que é essencial em direção a feiura do pecador de um pecador com o coração podre sujo e de repente há esse movimento em direção àquele que grita estou perdido eu sou um pecador então Deus diz você entendeu agora então eu vou lhe apresentar eu vou lhe oferecer o que você realmente necessita é disso que está falando agora veja só se de alguma forma o altar o sacrifício oferecido e que Isaías conhecia por meio do rito o rito estabelecido pela lei a liturgia da lei isso era conhecido pelo profeta ele sabia desses ritos e talvez já tivesse experimentado ou participado algumas vezes desse momento tão especial na vida do povo do seu povo enquanto liturgia do culto mas agora o profeta ele contempla e não só contempla ele há de experimentar o que ele estava acostumado a ver na liturgia na execução dos preceitos da lei mas isso agora iria reverberar numa experiência pessoal numa experiência transformadora porque a graça veio a graça foi em sua direção é o movimento ele contempla os olhos que viram tudo aquilo agora são os mesmos olhos que veem Deus se movendo em sua direção para lhe transformar e lhe trazer alívio para o coração eu temo que talvez que talvez você conheça pela liturgia do culto eu temo que talvez você já tenha escutado os conceitos sobre a graça de Deus na liturgia eu temo que talvez você tenha uma assimilação razoável de doutrinas de teologia de conceitos em que você vai presenciando por meio dos olhos da audição dessa experiência comunitária como nós nos encontramos aqui mas eu temo que talvez você ainda não tenha experimentado o efeito da graça salvadora em sua vida e é por isso que você vive como você vive é por isso que você anda nos lugares onde você anda é por isso que você fala o que fala é por isso que você pensa como pensa é por isso que você vem e comparece mas na segunda feira você continua a mesma pessoa porque você conhece de ouvir falar você já presencia nas manhãs de domingo ou nas tardes de domingo ou em outros ambientes e em outros horários mas você ainda não experimentou a graça de Deus é por isso que você é essa pessoa mas se você contemplar esse movimento que faz com que você experimente nunca mais a sua vida será a mesma nunca mais nunca mais então a primeira coisa que nós vemos no texto é que o profeta viu o movimento da graça a segunda coisa o profeta experimentou o toque da graça vejam vocês que o texto vai dizer no versículo de número 7 com a brasa tocou a minha boca e disse com a brasa tocou a minha boca o profeta experimentou o toque da graça de Deus porque não basta só ver não basta só ouvir o movimento realizado por esse ser angelical decorre de uma coisa a gente precisa entender isso veja só quem está sentado no alto sublime torno quem é é o Adonai é o Senhor o soberano esses seres angelicais eles não fazem as coisas por conta própria eles não tomam eles não fazem nada que não esteja dentro da ordem de Deus então quando eles fizeram esse movimento ou quando ele fez esse movimento quando ele vem em direção ao profeta que está que está em pânico e em pavor ele o faz debaixo de uma ordem do soberano que está no trono vá na direção dele vá porque ele tem uma necessidade então não há esse movimento sem que haja uma deliberação de Deus Isaías ele não faz nada ele não faz nada o que ele faz aqui como nós vemos ele não trouxe nada o que ele faz é uma única coisa ele grita ai de mim eu estou perdido no mais tudo mais é o senhor quem faz é o senhor quem faz porque a graça é isso a graça não é você fazer a graça é Deus fazer por você o que você não pode fazer você não tem condição de efetuar a sua própria transformação do seu coração dos seus lábios da sua impiedade da sua impureza mas o que você não pode fazer Deus pode fazer e Deus está em movimento e indo em direção a pecadores que se reconhecem como tais elevo meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra é do senhor que vem é do senhor que vem aquilo que pode nos saciar que pode nos mudar que pode nos transformar e nessa experiência o que você precisa é do toque da graça de Deus não só de conhecer a graça de Deus de ouvir falar não só de saber que ela está em movimento mas do experimentar esse mover de Deus que vem até você e toca onde você tem reais necessidades de transformação a única coisa que você precisa fazer para experimentar o toque curador da graça de Deus é invocar o nome do senhor porque todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo e a graça de Deus ela vai tocar no lugar que precisa ser tocado qual é o lugar na experiência do salmista Davi que está numa situação de impureza os seus lábios os seus lábios o profeta ele foi tocado irmãos no lugar de maior necessidade os seus lábios foram tocados o que que precisa ser tocado em sua vida é a sua mente é a sua mente a sua mente perniciosa a sua mente que fabrica e que dá vazão a pensamentos e desejos imundos é a sua mente que precisa ser tocada é seus lábios que precisam ser tocados são as suas mãos que precisam ser tocadas são os seus pés o que que precisa ser tocada aonde mais você revela a sua vulnerabilidade de pecador que é um reflexo do que está no coração Deus há de tocar a graça de Deus há de mudar a graça de Deus há de transformar o que você não pode transformar a graça de Deus movimentou foi em direção ao pecador e tocou os seus lábios impuros eu não sei quais as áreas da sua vida que precisa de uma real transformação o que eu sei é que o meu senhor o nosso redentor pode fazê-lo nessa manhã em terceiro lugar o profeta ouviu a declaração da graça de Deus diz aí o texto o versículo de número 7 o serafim diz para ele eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado maravilhoso maravilhoso porque graça não tem a ver só com conceito não tem a ver só com escrita graça tem voz graça diz o que nós precisamos ouvir isso é graça eu acho maravilhoso porque se você nota nessa construção nesse registro bíblico enquanto que o profeta desesperado grita expressando a sua necessidade por outro lado a ação do serafim expressa a provisão para ele ele grita mostrando a sua necessidade ai de mim estou perdido vivo no meio de um povo de impuros lábios meus olhos viram o senhor e o que ele percebe ele percebe que o serafim vem em sua direção com uma ação trazendo a provisão para a sua necessidade de pecador a mensagem aqui irmãos a mensagem a ser enfatizada aqui é que a purificação daquele que compreendeu a sua condição está em curso Deus está agindo e está se movimentando em direção àquele que reconheceu a sua necessidade de pecador a purificação irmãos é algo essencial para alguém para alguma pessoa que queira se aproximar de Deus e ela está impedida de fazê-lo ela não tem condição de remover a impureza para se achegar ao Deus Santo entretanto Deus Santo faz o que ela não pode fazer e o que o senhor faz é completo o que o senhor faz é completo o senhor não dá condição ao profeta apenas de visualizar esse movimento da beleza da graça ele ele dá a condição ao profeta de não apenas experimentar o toque de uma experiência única e pessoal individual mas é necessário que o pecador escute de Deus da parte de Deus a declaração da graça a tua iniquidade foi tirada iniquidade irmãos tem a ver com a malignidade que nós praticamos a rebelião que está alojada no nosso coração que se materializa por meio das maldades que nós praticamos isso é iniquidade mas ele vai dizer não só apenas a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado irmãos quem escuta a declaração da graça de Deus nunca mais será o mesmo nunca mais será o mesmo o outro pode até não escutar mas dentro da subjetividade da experiência do agir do Espírito Santo de Deus você há de escutar o Deus Santo dizendo a tua iniquidade foi tirada o teu pecado foi perdoado e o perdão aqui é um perdão pessoal o perdão aqui é o perdão de quem verdadeiramente se arrependeu o perdão aqui é algo que vai consolar o coração do profeta desse indivíduo isso é maravilhoso Jacó cujo nome é reflexo da sua índole Jacó enganador trapaceiro materialista alienado de Deus só que a graça de Deus está sempre em movimento em direção a Jacó e Jacó escorrega aqui escorrega ali e vai tocando a sua vida um dia Jacó está de volta para a sua terra precisando de reconciliação com seu irmão com medo de como que será esse encontro e ele então tem uma experiência no Val de Jaboque no Val de Jaboque Deus o alcança agora não só o movimento da graça mas ele é tocado pela graça naquele lugar mas não só é tocado mas o Senhor consegue arrancar dos seus lábios uma confissão qual é a confissão o anjo do Senhor pergunta para ele qual é o teu nome ele tem que reconhecer meu nome é Jacó eu sou enganador porque quando ele diz o seu nome para o anjo do Senhor ele está automaticamente reconhecendo e dizendo eu sou tudo quanto o meu nome representa só que naquele toque da graça ele ouve a declaração da graça Doravante você não mais será Jacó seu nome será Israel príncipe de Deus o que que é isso? nada mais desse histórico dessa condição pejorativa de pecado e alienação e de culpa agora você é príncipe de Deus quando Deus toca em você quando Deus alcança você Deus declara para você o teu pecado está perdoado o que cabe a você é pela fé apegar-se a essa verdade às vezes nós não apegamos e continuamos num estágio de patologia emocional espiritual de culpa de distanciamento enquanto que ao ouvir a declaração da graça nós precisamos no exercício da fé nos agarrarmos a isso e dizer para mim isso me basta isso resolve é isso que eu preciso Deus nessa manhã diz a você que por meio de Jesus do sacrifício de Jesus se você crer Deus diz para você o teu pecado está perdoado não importa quantos foram não importa quais os tamanhos dos seus pecados não importa como que as pessoas censuram você e até mesmo a sua consciência condena você se você escutar nessa manhã Deus declarar para você se apegue a isso descanse nessa verdade descanse nessa verdade quando eu entendi a verdade do evangelho e quando eu li atos dos apóstolos capítulo 3 versículo 19 arrependei-vos pois e credes para serem cancelados os vossos pecados quando eu olhei meus olhos se voltaram para esse conceito cancelados os vossos pecados eu entendi que Deus estava dizendo para mim que uma vez que eu havia arrependido uma vez que eu havia me convertido ao Senhor por sua obra e graça uma vez que ele tinha gerado fé no meu coração para crer no filho dele e na obra dele eu entendi que os meus pecados de que a minha dívida tinha sido cancelada porque alguém pagou minha dívida e eu me apeguei a isso sabe o que aconteceu? eu dormi diferente eu acordei diferente não esteticamente falando mas o meu coração estava apaziguado a minha alma tinha paz a minha consciência estava livre estava em paz com Deus porque Deus havia declarado que os meus pecados estavam perdoados em Cristo há muitos crentes inseguros na igreja irmãos muitos religiosos num culto como esse que ainda não ouviu ou se já ouviu não se apegou não abraçou a verdade da declaração da graça de Deus Isaías estava em pânico mas agora Deus diz Isaías o que causa pavor o que faz com que você esteja separado de mim nessa relação o que impede você de se aproximar de mim e ter comunhão eu quero te dizer que isso está sendo removido tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado maravilhoso maravilhoso é um filho pródigo que vira as costas para o pai que vai embora que envereda por uma vida dissoluta promíscua imoral que vai ao fundo do poço mas quando se arrepende quando cai em si volta ao menos com a faísca de esperança se ele ao menos me receber como um dos seus servos porque lá tem comida lá tem provisão mas para o seu espanto quando ele vem a graça o envolve a graça o abraça a graça o beija a graça providencia as vestes novas sandálias novas anel no dedo é assim que Deus faz com alguém que estava alienado e perdido venha para o Senhor escute o convite da graça escute o convite do Senhor Jesus vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei diz o Senhor Jesus se está pesado o fardo do pecado e você não dá conta de levá-lo venha ao Senhor Jesus e escute dos lábios do Senhor Jesus os teus pecados estão perdoados porque onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus eu termino considerando duas coisas para nos achegarmos à mesa da comunhão primeiro você nunca vai entender sua miséria se não entender quem é o Senhor você nunca vai entender a sua miséria você nunca vai gritar e gemer no seu coração dizendo ai de mim eu sou um pecador eu sou um pecador se você não entender o Senhor se o que você está ouvindo aqui ou em um lugar não destaca a grandeza de Deus você não vai entender quem você é você não vai compreender a sua real necessidade você não vai entender a sua condição nessa relação não vai entender que você precisa da graça de Deus a não ser que você compreenda que quem está sentado no trono é santo é santo ele é santo 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 e puro de olhos se você não entende isso você não se arrepende se você não entende isso você tem religiosidade você conhece a liturgia do culto você conhece os passos você até sabe ensinar sobre isso e falar sobre isso mas você continuará um miserável endurecido cego perdido alienado inimigo de Deus segunda coisa a proclamação do evangelho a proclamação do evangelho contempla em seu conteúdo quem Deus é na sua grandeza Deus é santo Deus é puro de olhos Deus é misericordioso Deus é cheio de graça Deus é o justo juiz Deus é aquele que manifesta sua ira Deus é aquele que está vendo todas as coisas acontecendo a mensagem do evangelho diz quem Deus é em sua grandeza em sua majestade mas ao mesmo tempo a mensagem do evangelho diz o que Deus fez em Jesus por você a verdade de quem é Deus causa pavor em nós e deve causar constrangimento em nosso coração mas ao mesmo tempo no bojo do evangelho vem a boa notícia Deus ama você Deus fez por você o que você não podia fazer Deus entregou o seu único filho na cruz lá no altar lá no Gógota lá Deus instalou o seu tribunal e lá a justiça de Deus e o amor de Deus se beijaram porque Deus satisfez a sua ira a sua justiça em Cristo e penalizou os nossos pecados em Cristo mas ao mesmo tempo declarou em alto e bom som o seu grande amor para conosco pecadores e portanto ele nos convida venham e escutem dos meus lábios os teus pecados estão perdoados o que você fará ficará arredinho mobilizado parado apenas na dimensão do constrangimento ou será impelido e persuadido a percorrer o caminho para se achegar e receber das mãos dadivosas do Senhor nosso Deus suas mãos paternais que estão estendidas para este lugar por conta de mim e você para dizer apeguem segurem tomem o que vocês necessitam perdão perdão eu quero convidar você a se render diante do Senhor nessa manhã se for o seu caso você que que entendeu eu sou um pecador como um gesto como uma atitude estética aí do coração eu quero recomendar a você que se ajoelhe aí onde você está peça perdão ao Senhor nosso Deus ele te o Senhor soberano convida você para a mesa mas para isso é necessário contrição arrependimento se você não tem problema no seu joelho se você pode se ajoelhar curve-se diante dele confesse o teu pecado escute a declaração da graça de Deus nessa manhã talvez tenha sido difícil ou estava sendo difícil até o presente momento mas hoje é amanhã da boa notícia a tua iniquidade foi tirada o teu pecado foi perdoado Senhor Deus te louvamos pela boa notícia a boa nova de salvação te louvamos por esta manhã que oportunidade incrível temos estarmos congregados aqui nessa manhã te louvamos pela presença do teu espírito em nós e em o nosso meio te louvamos pela tua palavra bendita excelsa gloriosa majestosa consoladora ela que é o pão para nossa alma pois por ela somos alimentados te louvamos porque pela tua palavra nós somos santificados tem gente de joelho na tua presença Senhor num gesto de não só de estético mas de um coração quebrantado rendido confessando confessando seus pecados pleiteando teu perdão a restauração e se nessa manhã Senhor entrou alguma pessoa homem ou mulher criança ou adulto adolescente ou jovem que ainda estava perdido fora dos teus caminhos sem comunhão com o Senhor que o Senhor Deus alcance nessa manhã conceda a vida eterna conceda a bênção do perdão em Cristo da reconciliação da justificação e essa pessoa experimente a partir de hoje a adoção em Cristo Jesus o Senhor ô Senhor tu sabes que enquanto aqui nós peregrinamos nós sujamos os nossos pés e tantas vezes há respingos nas nossas vestes nos perdoe nessa manhã nos purifique e nos permita ao Deus aproximarmos ao Deus da mesa da comunhão de um modo que não vai desonrar o teu nome porque a tua palavra ensina porque quem come e bebe sem discernir o corpo come para si e bebe para si juízo livra-nos ó Deus portanto de nos aproximarmos de modo indigno da mesa do Senhor nosso Deus nós sabemos que a nossa dignidade está no fato de que a justiça de Cristo foi transferida para a nossa conta nos foi imputada louvado seja o teu nome que nenhum cristão aqui nessa manhã professa batizado fique distante da mesa do Senhor a não ser por situações óbvias estabelecidas em tua palavra caso contrário se aproximem com um coração grato e feliz para receber alimento para a alma para o coração e serem fortalecidos na fé na confiança na esperança nas promessas gloriosas do Senhor nosso Deus nós oramos em o nome do Senhor Jesus apresentando a ti e os elementos da ceia o pão que simboliza o corpo de Cristo e o suco de uva que simboliza o cálice da nova aliança abençoe-nos portanto em o nome do Senhor Jesus amém amém quero convidar os presbíteros aproveito e convido o presbítero emérito Vandi para se unir a nós os diáconos para que sejamos aqui auxiliados na distribuição dos elementos amém